Fala aí galera de Boas Alagoas, hoje eu tô aqui para mostrar para vocês o aplicativo que eu uso para o meu teclado ficar colorido, ficar com teminha bonitinho e temose. Olha, eu ainda não coloquei uma coisa bonita, mas eu ainda vou pôr, né? E aqui também tem a opção de pôr, também tem a opção de colocar emojis, né? Porque em Samsung não vem emoji, né? Tipo, é outra coisa aqui. Então, é tipo um microfone ali. Então, o aplicativo que eu uso é o Kika Keyword, que é esse daqui, bonitinho aqui, olha. Aqui, bem aqui, olha gente. Você pode baixar ele na Apple Store, eu não sei se ele é disponível para ir a esse, eu ainda não olhei, tá bom? Mas depois eu olho. Ele é bem legal porque, tipo, você pode fazer o que você quiser. Aqui tem várias coisinhas, né? De emoji, de temas. Tem até a do Coringa, né? Bem legal. Olha aqui a do Coringa. Aí, tipo, aqui, todos esses daqui que estão aqui, é para você baixar. Você aperta aqui, se você escolher esse, e aí vai diretamente para o app no Google Play Store. Daí você abaixa, mas se você não quiser gastar mais memória no seu celular, é só você vir aqui em Organize Meus Temas. E tem vários. Você pode colocar... Vai ter... Ai, peraí. Você pode colocar esse, que é mais simples. Ou pode pôr esse. Tem vários, tem esses daqui, né? Que são mais sem graça, mas esses brancos vai largar para o final do ano. Daí, o que eu gosto mais é esse daqui, que é muito bonito. É de galáxia. E esse daqui, que parece lápis aqui, eu não sei bem o que é. Esse daqui, que também parece muito galáxia. E esse daqui, que ele é rosinha, gente. Você escolhe, aí, olha aqui, tem escrito, veja só isso. É para você experimentar o seu novo teclado. Eu vou por esse daqui. Ele é muito bom. Ainda tem os emojisinhos aqui e tal. Eu coloquei aquele. Agora, tudo que eu for escrever, vai ficar com aquele. Aí, emoji aqui. Tem os emojis que você pode baixar. Tem os do Halloween aqui. É a mesma coisa que os temas. Esse aqui são quadrados, gente. Muito legal os quadrados também. E você pode baixar. Se você não quer gastar a memória do seu celular, você vem e organize meus emojis. Isso daqui, tá? Aqui. Aí, você organiza meus emojis. Vocês podem escolher esses daqui e os temas, que eu acho muito feio eles. Mas, muito feio mesmo. Mas, cada um tem sua opinião. Se você quiser, pode ficar com esse. Mas, eu prefiro o default, que ele é bem mais legal. Ele é tipo fosco, assim, não tem o brilho. Mas, eu acho muito bonitinho. Eu prefiro ele muito, muito mesmo. aqui. Aqui tem todos os sons aqui, de saxofone, de guitarra, de piano. Mas, se você não quer gastar a memória do seu celular, você vem e organize meus sons. Aí, tem vários sons. Tem o sem som, que não tem som. Vou colocar aqui, pra vocês ouvirem. Tem o default, que é um sininho. Ele é o normal. Que é esse daqui, olha. O normal, que a gente tá acostumado, já que vem no celular. O tapware, que é o typewriter, que eu não sei falar, tá? Que é essa maquininha aqui, antiga. Que é um computador de escrever história, antigo. Que eu acho muito fofo. Eu gosto muito dele. É como se você estivesse escrevendo uma história, sabe? É muito legal. Eu não sei se vocês estão escutando, porque eu tô de fone. Então, eu não sei mesmo. Mas, é muito bom esse. Aí, tem o de arma, que é bem legal. Eu vou colocar o lá, amigas. Que é um código que eu tenho pra fazer o estralo lá e tal. Pera aí. Olha, tem esse negócio aqui. Parece um cavalo andando. Aí, quando você vai apagar, ou vai pular pra outra linha, ou vai apertar... Quando você vai apagar, olha o barulho que faz. Pera aí. É o barulho de arma. Esse aqui deve ser um cavalo, né? Olha. E quando você vai apagar, fica o barulho de arma mesmo, dando tiro. Ou vai pular, né? De linha. É barulho de arma mesmo. Agora, quando você vai fazer... Dá espaço. Olha o barulho. É como se estivesse ativando a arma, sabe? Vamos colocar a máquina de novo aqui. Porque eu acho que vocês não escutaram. É tudo igual. Agora, vamos ver o default, que também acho que vocês não escutaram. É o normal, de Samsung mesmo. Do Android. E tem o do copo, que é batendo no copo, olha. Aí tem esse Slancing Trot. Aqui. Que é a arma do espaço, parece, gente. Aí tem o Tune, que é uma musiquinha. Aí tem o Ring One. Tem o Patinho. Que é bem irritante. E o Ring Two. Que é esse aqui que a gente recebe notificação de quando tem coisa do WhatsApp, certo? Olha. Meu amigo. Pera aí, gente. Desculpa, gente. É por causa que eu mandei uma coisa pro meu amigo e... E... Ele respondeu. E eu tive que responder ele também. E, bom. Você escolhe, né? Eu sei o que você quer aí. Qualquer coisa e tal. E também vamos aqui pras fontes. É. Fonte muito legal também. Tem várias fontes, assim. Mas quando você vai enviar uma mensagem pro WhatsApp, não fica a fonte lá, né? É só aqui no... Olha aí, ó. Tipo, fica a letra normal. Só é no teclado que fica essa fonte. E é bem legal, gente. Tem várias fontes. Tem essa fofinha aqui. Mas eu prefiro esse aqui. E, bom, pessoal. É isso mesmo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Depois eu faço de outros aplicativos, se vocês quiserem. É só colocar aí nos comentários se vocês querem mais aplicativos. E se tiver muito like, eu coloco de outro aplicativo, tá bom? Um que pega menos espaço. Qualquer coisinha aí. Qualquer outro aplicativo. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o like. Inscreva-se no canal se você não é inscrito. Se você já é inscrito ou não é inscrito e acabou de se inscrever. Liga o sininho pra receber notificações de quando um vídeo chegar no canal, né? O YouTube tá com um problema que não tá recebendo as notificações. E, então, é só um problema técnico do YouTube. Então, a hora vai sair, tá bom? Então é isso. Beijão. E falou. E falou.